Bora continuar aqui, galera. No meio da... Ah, não. Tá, o alegórico é nosso pra gente fazer o que quiser. Dá até pra ir pra Tóquio. Sinto vida, eu vou. Bom trabalho. Agora é meio vez. Viu só? Caos extremos. Até a cobertura tá uns poucos. Vê, a cobertura. Essa é a sua saída. Tem outros prédios menores em volta. Usa eles pra descer. Funcionou a caralho. Ótimo trabalho, Vê. Tá, e agora? Agora a gente se esconde nas sombras e aguarda pacientemente. Falo com você, atitude cheira. Aterá tentando arranjar nenhum outro problema. Como se já não tivesse vários. Pronto. Acabou isso aqui. Tinha uma atadeira. Uma atadeira. Tinha. Tchau, tchau. 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 Você é o Placídio? Tchau. Quero falar com seu chefe. Quero falar com a Brigitte. Mas te mandaram para mim. E você vai me falar mais do trampo? Sim, mas não aqui. Vamos lá. Para onde a gente vai? Boa aqui. Você é o Placídio? Você é o Placídio? Você é o Placídio? Você é o Placídio? Bem-vindo ao Placídio. Você conhece bem a Placídio? Não. A galera daqui não recebe muito bem gente de fora. Já foi uma cidade onde os gravatas queimavam o Zerdinho. Um ciclo infinito. Corpe alimenta gado. Quando cuspe dinheiro de volta. Os brinquedos aqui são financiados por Corpe. Estou muito bom. Nós queríamos para o G.I.M. Por Rã Imperial Mau. O maior templo de ganância de Pacífica e o mais feio. Nunca terminaram. Até semana passada estava abandonado. Fazio. Mas agora? Cheio de animais. Nós fizemos o lino. Ele é o que ele é limpar. Peter, me saibou. Babra, não, por mim. Começa. Vamos, como Bertha. Lassys! O que eu me fiz? O que eu disse? Me... o tempo. Vita, Emily, me põe. Lassys! Tu já tratou com um animal? Uhum. Algumas vezes. Tu quer tirar os animais do Jim? Extinção? Me contratou pra isso. Eu já vou entender tudo. Tipo, nem faz sentido eles estarem aqui. No meio de Pacífica, sem reforço, isolados. É seu território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Aham. Estão querendo te provocar? Pra fazer alguma merda? Menina, vamos conversar. Senta. Quando eu falo com a Brigitte? Faz o trampo primeiro. Que merda? O Jim me fala que merda você quer fazer primeiro. Você e teu trampo, faz o que eu mandar. Então, pluga, agora. Porra, vamos ver então. Pelo menos ele não vai falar até sair sangue do teu ouvido. Que tal enviar seus capangas pro Jim? Nós não faz assim. E isso tem dado certo pra você? Até que sim. Mais certo que errado. Teu chamando como é o Victor? Isso é relevante? Ou só pra me assustar? Preciso que tu consiga. Preciso saber. Esse chip sem assinatura. Tô aqui por causa do chip. Quero falar com a Brigitte. Isso tudo não parece familiar? E deveria. Você acha? Levei uma bala no coco. Não funciona mais. É isso. Eu faço o que depois de entrar? O furgão. 20, 35, 07. Três segundos antes e... Puf! Nós quer saber de onde é que vem o furgão. Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é, mas é importante. Prasid. Batman Kelly abdessa no coi. Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com o furgão cheirando a trilha rede. É aí que eu entro pra saber quem é? Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê só a situação. Nós te sincronizamos com o rezo de água em nossa subrede. Hã? Pra quê? Tudo é meu receptáculo. Com a boia, eu vejo o que tu quer. Escuta o que tu ouve. Eu vou te guiar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o medicânico receitou. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar num monstro. Entendi. Eu faço isso e aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Sou ti no fim do salão. Desce, meu povo vai deixar tu passar. Nós terminamos. Tô ouvindo. O que foi? Foda estabilidade. O link no teu lado. Bom? Uhum. Parece que sim. O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Achei que tu morreu. Acabou, tinha um tanto de cliente interessado. E se foda, Mosley, eu não sou burra. Acertei, né? Nós perdemos o link, não é o nosso plano. Eu vi tu apagando os agentes. É a montagem. Você não faz uma montagem pra você fazer o vídeo? Ela cria aqui os arquivos que libera pra modificação. Mas como é que você vai pegar um vídeo e transformar ele? É todo o processo de edição. Não vem me dizer que não sabia de nada. Não me diz que eu não vi o que eu vi. Tu entrou em zona de guerra. Tomou fogo cruzado. Fim. É isso. Tive que salvar meu povo. Eles são o mais importante. Nós tentamos te salvar, mas Mosley, bem mais forte do que nós achava. Seu povo? Quem? Brigitte e outros. Netfad prendeu ela no Kai. Então todo esse trampo de merda erra do seu interesse. O único jeito de tu falar com a Brigitte. Caralho. Podia ter me avisado antes de me jogar no olho do furacão. Passe. Nós temos que descer. Isso não acabou. A Netfad vai voltar. Tu não vai levar ela pra Cripto, né? Ela é reunião. Nada demais. Tu viu ela e tu lá. Eu vi, sim. Sorte, Cônia. Fê tu, Monsorte. Mas é francês, né? Vai mandar o Placide embora só por minha causa? Eu não quero que ele te machuque. Isso não pode acontecer. Você sabe do biochip, não sabe? Sim. Precisa verificar a integridade. O quanto você sabe com a minha leitura? Mais do que o Placide, com certeza. Reconheceu o biochip porque você tá atrás dele. Precisamos te examinar. Se você sobreviveu no GM, é por causa do chip. E aí? Tá querendo fuçar a minha cabeça? Sei lá. Vocês estão comissando me deixar meio desconfiada. Tu vê até nós em tempo ruim. Lá embaixo. E isso lá é uma desculpa? Você vai receber um pedido de desculpas quando disser quanto quer pelo chip. Isso se estiver em boas condições. O biochip não tá à venda. E você não vai arrancar de mim. A situação já tava uma merda antes de eu chegar no GM. Não tá funcionando? Não tão ruim. O problema é que ninguém consegue arrancar isso sem arriscar minha vida. Como você comandou todo o lance do roubo, imaginei que soubesse como ajudar. Como tu sabe disso? Como tu achou a gente? Escuta, você pode me ajudar ou não? Sim, claro. Mas não aqui. Nós vamos pra cripta, onde tu vai dar acesso do chip pra nós. Depois de conseguir os dados, nós fazemos o que puder pra ajudar tu. Então, depois de você. Essa aqui é a segunda área, amor. Olha o que não tava fazendo. O seu povo parece amar esse lugar. Mas, sinceramente, vocês não me parecem ser tão religiosos. Deixamos os deuses no Haiti, mas nós ainda temos força sem eles aqui. Por aqui. E como o Placid não sabia do biochip? Ele não reconheceu na leitura. Nem todo meu povo sabe da Torre Compec. Tipo o Placid. Ele é... Ele é... Um beijo do bar. Onde a gente tá indo? Tu logo vai ver. O cara da Watt não percebeu o biochip em tu? É estranho. Não dei essa chance pra ele. Ótimo. Ia complicar nosso trabalho. Todo mundo gosta. Experimente ou se mesmo. Isso é um túnel de metrô antigo? Não. Parte do sistema Maglev intercontinental. Quando os estados eram ligados. Que nem a rede. Sucumbiu depois da guerra. Bi-recurrent. Tudo bagaio pare. Não pode começar. Bom. Nós vamos te levar pro ciberespaço. Não tem lugar melhor pra tu interagir com o Constructo. Tá, peraí. Quero saber por que tu quer o Silverhand primeiro. Nós queremos contato com Alt Cunningham. Nós sabemos que ele e o Silverhand irão próximos. Alt? O relic que Arrasek guardou. Nossa única pista. Alt Cunningham? Já ouvi falar. É? De onde? Com quem? Qual é o seu plano pra falar com a Alt? Nós vamos arrancar o pedaço do engrama do Silverhand do biochip. A Alt vai saber. Se ainda tiver alguma coisa humana depois de erras, além da Barreira Negra, ela vai responder. Peraí, o quê? Tu não falou nada de estar invadindo a Barreira Negra. Bom, agora você sabe. Direcção conecte. Conexão estabelecida. Vamos lá. Que bom que pá pra proteger ele. Leia em ave, Junkili. Tá. E agora? Onde está ali? Me pague. Pague pra onde? Pague pra onde? O que é isso? Parece que não é só da história. Onde que a gente tá? Nosso sistema. Fortaleza de dados. Ponte pra rede profunda. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Tá tudo pronto. Nós aprimamos o seu link pra rede neural do Silverhand por um tempo. Pra pegar o fragmento. Nós precisamos dos dados da Alt. Só da Alt. Isso só deve demorar. Brigitte! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? Vamos lá. . 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 Calma, viajou. E agora? E qual vai aqui? Vai jogar um corte no palco, botar ajoelhado, encharcar de gasolina e botar fogo nele? Johnny! Johnny! A panda não é sua. Não é carreira solo. Mas eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei, vai se fuder. Caralho! Solo ou o Carrie? Você disse que não vinha hoje? Não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, ah, ah! Puta que pariu, que delícia! Pena que é só isso. Você sempre tem que cagar no pau, não é não? Quando o momento tem tudo pra ser bom. O seu momento. Claro, porra. Você é escroto pra caralho quando quer, hein, Johnny? Tava tudo uma maravilha. O que te deu? Não tô entendendo essa merda. Porque você sabia no que tava se metendo. Olha só, eu estaria pouco me fudendo se você fosse só mais um cuzão carismático e narcisista perseguindo seu sonho sem ligar pra porra nenhuma. Mas? É tudo mentira. O show, a samurai, a porra toda. Um puta conto de fadas. Não é roqueiro porra nenhuma, Johnny. Se orienta. Seu lugar é com os retardados que ficam por aí cheios de espuma na boca gritando Morte, Arasaka! Aham, já saquei. Quer me botar na linha, né? Ó, já tentaram isso antes, hein, meu amor? Olha só, eu tenho mais o que fazer, tá? Só tava tentando fazer você perceber que tá se iludindo. E se alguém tem que tomar alguma providência, é você. Por hoje já deu, então some da minha frente, porra. Não fala mais porra nenhuma, valeu? Só cala a boca, pra variar. Tu é foda, puta merda. Tu não sabe porra nenhuma de mim. Isso é tudo o que temos, tudo o que somos. Vai pra onde? Tenho compromisso. Peraí, eu te levo. Acabou o bagulho, foi? E aí, até quando vai ficar putinha comigo? Da última vez? Vamos dar o fora daqui. Bora tomar uma connosi, Civerzell! Hoje não, meus chumbas. Mas e se essa for a única chance? Hein? Johnnyzinho. Vai, corre! É, você tá achando que vai pra onde? Solta! Johnny! Não! Não pode! Vem sem paz! Johnny! Me solta! Você quebraram, meu irmão. O que é que tem chambeles? Quanto tempo, Johnnyzinho? Já tem o quê? Umas duas semanas que eu te remendei? Cadê a Alt? Cadê quem? A mulher que tava comigo. Ele só trouxe você e mais ninguém. Caralho, pegaram ela. Ninguém viu. Pergunta pro teu salvador. Diz que o nome é Thompson. Era você lá em Watts? Temos que conversar. É isso. Uma gambiarra danada. Mas ela vai aguentar. Descansa um pouco. Umas horinhas. Pelo menos só pros pontos firmarem. Johnny. Ah, que se foda. Você não vai ouvir mesmo. Então fala. Queriam ela. Você só tava de bobeira. E tu, paradão lá, com o pau na mão, pensando na morte da bezerra? Se eu tivesse me metido, a gente ia pro saco. Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é. Ele tava equipado de verdade. Não era merda, não. Teve sorte. O chumbo comeu solto. A gravação é de prima. Pena que levaram minha parte num forgão que saiu varado. Pô, você não vai fazer nada? Ela era tua peguete, não era? O sequestro da Out foi pura consequência. Eles queriam me atingir. Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas. E daí? Uma entre quantas? Não. A única ligação com a Arasaka é que o Johnny Silverhand comeu ela. Ela andou trabalhando pra ITS. Programou um cai proibidão pra eles. A mulher é foda pra caralho. Arasaka Querela. O sequestro era a extração padrão das corporações. Fim de papo. Tá. E o que eles querem? Psicófago. Uma I.A. Você ouviu falar? Ah, claro. Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana. Anda o caralho. Psicófago é real. E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criadora. Toma essa. Psicófago na mão da Arasaka. Pra fazerem o que quiserem. É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? A Arasaka vai ser imbatível. Todo trilha que tenta fazer um arranhão na caia do... Maneiro. O resto tu me conta no caminho. Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda. A Arasaka queria me provocar. E conseguiu. Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka. Resgatar a Halt. Tô nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? Aham. Bora lá. Eu te deixo assistir dos bastidores. Parece que tu curte essas paradas. Vou ficar no carro. Mas não vou esperar muito. Vai esperar o tempo que for preciso. Cade a rogue, caralho? Lá em cima. Vai se foder pra lá. Ah, então cê tava pensando em mim? E aí, viu a rogue por aí? Não. Mas viram ela por aí? Com um cara novo. Tem um dubão aí pra mim? Talvez, neném. Mas só se fizer uma coisinha pra mim. O que tu quiser. Só que agora não. Tô na correria aqui. Sal de boa? E aí, firmeza? Jay Percy Hackworth? O nome é esse mesmo? E do que isso importa? Você não recebeu o adiantado? A gente quer achar um... Silverhand! Tem uma conta pendurada aqui que tu autografou. Você viu a rogue? Tá lá em cima. Interativo. Mas eu ouvi dizer que vocês não tavam... Pois é, ouviu errado. Não sei, tenho raiva de quem sabe. Parece livro infantil. Castelo, chame-mestre, assim... P*** que me pariu! Johnny, rola de me ajudar aqui? Achei que cê não tava falando comigo. Sei lá. Pô, que merda! Que tal agora? Agora você vai pra casa do caralho! Não, não, não... O prótero não quer que seja mais assim. Só um! Tem porquê que vai lembrar, sério mesmo. E essa paradinha aqui, ajuda a lembrar? Não, não! Quero não! Johnny! Onde essa boca aí já passou? Como é que tá aí, hein, Wilson? Tá rolando uma reunião particular. Sozinho, parece. A rogue também tá aí? É, só... Tá, tô ligado. Particular, né? Prometo que vou ficar quietinho na minha. Puta que pariu. Odeio essa cidade. Johnny! Quer saber? Roke... Que surpresa te encontrar por aqui. Estamos esperando um cliente. Um que gosta de ser discreto. Também tem um trampo aí pra você. Urgente. Mas paga bem. É quanto? Sai fora! Tem nada aqui pra você. Agora tem. O roqueiro resolveu abrir o cofre. Sacou, não? Ele nem quer saber do trampo, porra. Ele só tá aqui de putaria. Da última vez que ele... É só ser mais esperta agora. Pega a grana adiantada. Então... Quanto tu tem, roqueiro? É importante. Quanto cê quer? Ah, você tá com o rabo cheio da prata. Ou tá achando que não vamos viver pra receber? De qualquer forma, roqueiro. Tu vem com a gente. Fechado. Então é isso. Urgente mesmo. Porra, Johnny. Não viu que tinha um filho da puta te seguindo? Senhor Silverhand. Você vem com a gente. Claro. Deixa só eu terminar aqui. Porra! Porra! Você quer brincar? Comigo? Se não é o seu famosinho. Fechado. Pela escada. Meu moleque! Arregaça a porra toda! Atua essa posição. Tô impressionada. Sério mesmo. Avançando para o combate corpo a corpo. Me protege! Caramba! Ei! Veja um pouco pra mim! Vou te falar! Na pai me ajudando a arma dele. Não. 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 Eu vou lá. Corte. Não para não. Unidade, derruba-me. Eu problemei a aqui. Atrás dela. Fode-o. Elevador, agora! Preciso subir daqui e ir rápido. Não, 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 não. é meu vamos terminar com isso E aí vai demorar muito ainda tô de merda até o pescoço pode apostar já jogou com ele né o Silverhand mas quando ela aparece joga estamos aqui fora você vem o Thompson tá me esperando no carro quem o Midian você não deve conhecer quando ela aparece a primeira vez você joga com ele é essa mira do pai E aí Nenhum tiro... Nenhum tiro... Vamos vazar dessa porra Vamos na sua porta Ué? Passou no meio da porta Tem gente na nossa gola Cara, saca! Se acertar no carro, fudeu de vez Descubar o carro, não? Boa! Vai saber que pode que lá vem você Badeiro E agora? Tem que dar o perdido dele, pega a próxima direita E agora? Dostou-se? Quem vamos resgatar da Arasaka? Alt Cunningham Trilha-rede da IDS Ah... A torre Deve ter levado ela pra lá A coisa é só melhor, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí tem um plano? Isso! Distrair eles Fazer um barulho Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka É descaralhar Arrebentar os vidros E vai ser um show do caralho Ainda não sabemos acessar o número exato de feridos nesses álbuns Mas nossos jornalistas estão no local, na Torre Arasaka E todos concordam com uma coisa Um agente psicoativo foi liberado no local Afetando todos da região Beleza Tá gravando essa porra mesmo? Uhum Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser Só não se mete no meu caminho Thompson Conhece ele bem? Não Qual o problema? Não confio Nem fui com a cara dele Esses mídias dão azar O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a Torre Arasaka A gente pensa nisso se conseguir sair Bora! A gente não tem muito tempo Sistema central Temos que achar a central Pronto, não Eu vou nessa Me dá um segundo, eu resolvo Me corta Vamos terminar com isso Vamo terminar com isso Tem quatro 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 Cinco O que é isso? Vamos lá. A correnta tá louca pelas reis! Cuidado! Maravilha! Eu sei que você é o último capaz de ver. Tem que estar aqui a um momento. Corretas, cuidado! Ei, que desculpa! Eu vou nessa! Ei! A criança é tão brinjada que só resolve um tanque. Alguém tem uma solução? Deixa eu tentar. Ô, filha da puta! Usa isso. Ah, agora eu entendi por que trazer ele. É feita. Vamos terminar a coisa. Ai, meu Deus do céu! Vem! Vai, vai, vai! Não! Agora eu tô curta! E cobre! É carregado! O que é que você fez com a Alte? O que é que você fez com a Alte? Sai da minha frente! Sai da minha frente! Alte! Alte, corre! Não faz isso! Ela tá? Porra! O que é que tu tá fazendo? Ainda tá filmando? É, só o que podemos fazer agora. Mostra... Não vai lá! Ela não! Johnny! Para! Tá querendo matar ele? Vamos nessa! Johnny! Ela tá morta. Fala logo. Sei que tá se roendo aí. Você nunca me falou sobre a Alte direito. Sério, é? Tipo... Sei lá. Que vocês eram um casal. Que ela criou o psicófago. Que ela morreu. E como é que ela vai ajudar a gente agora? Como fantasma? Ela não tá morta. Conseguiu fugir. Eu vi o corpo. A Alte fugiu. Pra dentro da rede. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo. Logo depois. E? O que ela disse? Que era prisioneira na subrede da Arasaga. Mas que não podiam ferir ela. E me pediu pra não ir atrás dela. Então... O que que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou pra torre Arasaga. Os garotos voodus acham que sabem onde ela tá. Além da barreira negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte tá pronta pra ir até lá e invadir. Só pra encontrar a Alte e falar com ela. Areia demais pro seu caminhãozinho. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? do Siver Hand. Podemos entrar em contato com a Alte agora. Antes, temos que mergulhar ainda mais. Além dela, não tem fronteira. Além da Barreira Negra. Poucos passaram pro outro lado. E ninguém voltou ainda. Ela vai ser a primeira. Eu fiz a minha parte. Agora é a tua vez. Antes de passar pela Barreira, eu quero a psique do Johnny removida. Não passaremos, na verdade. Você precisa levar o código pro outro lado. Pelo jeito, não tenho opção, né? Ali. Como que eu passo pro outro lado? Brigitte? Outro. Outro. Johnny. Você não pode ficar aqui. Vamos conversar aqui. Relaxa, deixa que eu cuido disso. Johnny. Atravessou a barreira negra para me encontrar. Ou seja, a gente está numa boa. Tudo certo entre nós? Reconheci o código do seu engrama. Mas não sei por que você está aqui. Para te dar uma chance de me retribuir por te tirar da Torre Arasaka. Vê, essa é a Alt. É a melhor trilha rede que Night City já viu. Alt, essa é a V. Tu tem que salvar a vida dela. Esse jipe, o Helic, está me matando. O construto está tomando todo o meu sistema neural. Um brilho do. E onde que isso é problema meu? O que não seria, caralho? Você que criou o psicófago. Que entregou para Arasaka uma arma do caralho que acabou comigo, você e metade dos trilhas de Night City. Sua morte foi totalmente culpa sua. Caramba, Alt, eu segui seus passos. Vai me dizer que não é problema seu? Não é. A Alt Kanikan que você tentou salvar na Arasaka deixou de existir. Isso deveria ser tão óbvio para você que foi responsável pela morte dela. Tá, eu entendi. Você odeia o Johnny. E aí? Não posso te ajudar. Não pode ou não vai? Não posso. Para tentar, eu precisaria de acesso a uma tecnologia muito mais avançada. Interessante. A Brigitte disse que podia me ajudar. Os garotos voodos enganaram você. Por que eu não estou surpreso? Tá. E a Mikoshi? É avançada o suficiente para você? Se eu pudesse acessar a Mikoshi, ela deixaria de existir. Ótimo, a gente pode ver isso aí. Te colocamos na Mikoshi e você ajuda a ver. Pode ser? O que você pode fazer por mim, afinal? Todo mundo com quem falei disse que para mim já era. Todo mundo, você diz o Hellman? Aquele bostinha pessoal do Saburo? Com o psicófago dentro da Mikoshi, criarei um construto de você. E libertarei a sua rede neural da rede do Johnny. Em seguida, injetarei um engrama de volta para sua forma mortal. Tá, então temos um plano. Mas como você chegará na Mikoshi? Criei exércitos que fracassaram no processo. Eles eram filhos da rede. Esse é o seu problema. Vamos confiar no fator humano. A gente quebra uma janela para tu entrar na Mikoshi. Então, tudo certo? Sim, concordamos. Encontre um caminho até a Mikoshi e prepararei um programa para ajudar na rede local. Como entra em contato quando estiver pronto? Esse é o endereço de rede. Será o nosso canal de comunicação fecundo. Os garotos voodus, qual é a deles? Eles deixaram você passar ileso. Foi o combinado. Então, tu sobreviveu. Queria saber como vai acabar o seu combinado com a Alt. Não vai ser fácil trair ela. E eu não sei bem se vocês sabem operar de outra forma. Quer mesmo mexer comigo? Queria ver no que isso vai dar. Duvido que eu tenha chance melhor. Já chega. A Alt pode te proteger no reino dela. Mas aqui, você está na minha mão. Acho que eu me viro muito bem. Não saiba mais não se base exigir. Ele já chega. Não saiba mais não. Não saiba mais não. Não saiba. Não saiba mais não. Não saiba mais não. E aia na minha mão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?